Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisa de TV, o canal que às vezes o quê? Se machuca quando puxa um supino. Quando fica lá em quatro apoios, a perna não fica encaixada direito, aí você se machuca. É uma pequena contusão. Isso, porque às vezes a malhação pode dar tudo errado. Gigante, maravilhoso. Vocês gostam muito quando a gente fala de malhação. Então hoje a gente vai falar mal de malhação. Você vai pagar pelo que você fez, hein? Vai ser arrependente ter feito isso comigo, tá bom? Tem trocentas mil temporadas dessa novela, a gente nem sabe mais quantas, 20, 30, 40, não sei. Parece que todo, na casa de três meses aparece com a nova. Mas hoje a gente vai falar do quê? A gente vai falar de cinco temporadas que são horríveis. Que não deram certo. E obviamente baseada apenas na nossa opinião. Sim, nossa opinião pura e simples. Então, pura e simplesmente, vamos de abertura do programa. Roda a vinheta! Qual é a melhor maneira de começar? É com a coisa mais recente. Sim, com a novela mais atual que a gente consegue. É a temporada mais atual que a gente consegue pensar. Que é justamente a que está no ar. A Vidas Brasileiras! Que cada semana é uma tristeza diferente. Eles inventaram essa temporada de... A cada... Não, é para quinzena, né? A cada quinzena entra um protagonista levantado na sala. E aí conhecemos o drama de mais um aluno insuportável daquela escola. É cada vez várias abordagens terríveis sobre assuntos diferentes. Parece que a cada semana a Globo faz uma pequena escavação lá. E vai chegando cada vez mais... Como que a gente pode falar bem... Assim, de uma maneira bem horrível. Sobre assédio. Sobre homossexualidade. Sobre verniz de barco. Sobre qualquer coisa. Qualquer assunto sério. Essa é uma edição... Ela pega qualquer assunto bom. E sabe... É como se entregasse na mão do estagiário. Não, uma coisa interessante também é que... Eu estava até conversando com um amigo meu sobre... Que tem sempre um mistério. Tipo assim, nunca o assunto ele é jogado. É tipo assim, tem um mistério que a pessoa tem que descobrir. Tipo, o menino é gay na sala, mas ele vai mandando cartas para o outro. Para que eles descubrem. Então, além de ser ruim, tem um mistério ruim. É tudo realmente bastante ruim. E o mistério sempre é... Deixar aparecer alguma coisa... E a gente fala... Não, gente, não é. É a coisa mais absurda possível. Isso, é horrível. Sempre horrível. E vai até ano que vem, né? Você que está aí esperançoso... Não vai ser por agora. Não vamos desanimar não, porque o pior já passou. Ainda sobre atualidades. Mas sobre coisa velha ao mesmo tempo. Temos qual? A temporada que está no ar no Viva. A de 2007. Aliás, o pessoal inscrito no site... Está tudo reclamando nos comentários... Que essa temporada é maravilhosa. Assim, não é, né? Sei lá. Tipo, na pior temporada de Malhaceu, eu acho. Mas comparada com as outras que vieram antes... É bem fraquinha. Tem uns atores bem fraquinhos. Tem umas histórias bem fraquinhas. Gente de 30 anos de novo, como adolescente. Que é um negócio muito terrível. Uma das coisas que eu não gosto é do Romulo lá antes, né? Ele já não é um ator com grandes capacidades atualmente. Não fala que ele é mau ator. É um pouquinho imitado. Não, mas sabe. Tem certos tipos de papel específicos para ele. Sabe? Que ele sabe fazer muito bem. Mas só aqueles tipos. Mas nessa novela, ele estava muito cru ainda. Ele precisava passar uma temporada na Record para melhorar um pouco. Para aprender, né? Sim. Para aumentar nível. Para forjar um caráter. Não. O que me incomoda... O que tem me incomodado profundamente... É uma menina que se chama Bruna. Eu nem sei o nome da atriz. Que ela está tentando pegar o Cleber Toledo da menina que é amiga dele. E tipo assim, ela é muito uma atriz. Desculpa. Porque eu acho que ela nem está fazendo mais nada hoje em dia. E as tramas são todas muito rocambolescas. E claro que a Maliação sempre tem treminhas rocambolescas. Mas essa eu acho que é especial. Fala logo, a gente não está entendendo nada. A Globo também apostou lá no seu... No Sobrenatural, né? Não a série. Não, não. Que está passando há 17 mil anos. Coisas do Além. Que também não é uma novela do Elizabeth D. É apenas uma temporada de Maliação. Que eles quiseram colocar uma coisa meio... Que vinha do Sobrenatural. De um cara que tinha um número. É porque na época, estava na moda aquele tipo de série. Tipo, Lost estreou em meados da década passada. Aí todo mundo falou, gente, vamos fazer uma série de mistério. Vamos jogar umas coisas. Aí as pessoas vão se jogar tudo no Orkut para tentar descobrir o que... E aí era tipo um negócio com um número 1400 e qualquer coisa. E aí tinham pessoas que eram escolhidas e tal. Óbvio que deu muito errado. Ninguém entendeu. E aí virou só uma Maliação normal de histórias. De um casal e uma vilã. Gente, essa temporada eu amei. Porque ela deu a volta. Tipo, chegou uma hora que o vilã ficou louca. Ela fingiu gravidez. Ela tinha uma barriga de espuma escondida em seu próprio armário. E era esse tipo de Maliação. A Maliação, tipo... Ela não tinha nem pé nem cabeça. Porque começou com esse negócio sobrenatural. Aí trocaram. Aí virou uma novela normal. Que tinha, tipo, uma escolinha na favela, assim. Um negócio muito louco. E no final eu fiquei muito vidrada. Gente, tinha um brechó. Enfim. Era uma novela... E você acha que quando for passar no Viva, vai ser tipo quando passou o Dono do Mundo? Que as pessoas foram percebendo qualidades? É, pode até ser. Não vai saber. As pessoas acham qualidade em cada coisa hoje em dia. Vem cá, alguém pode me explicar o que é que vocês estavam brigando ou não? Voltando um pouco mais pro presente. Mas nem tão presente assim, porque 2013 já tava bem longe. 2013 já, né? A temporada Casa Cheia. Ela foi meio controversa. Eu acho que ela é bem o Salve Jorge. Eu acho que ela apareceu num momento errado. Será? Tipo, ela sucedeu com uma novela que fazia muito sucesso e acabou se ferrando por causa disso. Mas é que ela jogada também era meio ruim, né? Não, mas ela é um clássico incompreendido. O vilão que fica louco. Ah, sim. O que fazia poesias eram assim. Ele fez a menina ficar d'artes. Isso, ele tinha aquela atmosfera soturna. Atmosfera soturna. Era o Gabriel Leone, inclusive, que sua estreia na TV. Ele usava um pitotinho, usava um antônio. Uma história toda esperrada com o pai dele e tal. Era muito bom. A Isabela Garcia pagando, comendo pão com o diabo maçônico. Contou com a entrada lá de rum em sua casa. Cada vez aparecia mais gente naquela casa. Por isso que o nome de casa achei. E o casal principal ficou por isso mesmo, né? Mas por onde anda os atores daqui? A gente nem lembra mais o nome. Irmã Salgueiro. E o que fazia o bem. Nossa. Nossa. Desapareceu. Desapareceram. Um beijo pra todos vocês. Nossa. Quase que não deu. E por último, pro Dia Nascer Feliz, que não foi nada feliz. O Dia Nunca Nasceu Feliz. Nunca foi. Foi o Dia Eu Sou Bem. Era uma grande desgraça diariamente na nossa televisão. Que foi essa temporada que teve parte 1 e parte 2, né? Porque uma coisa ruim não pode vir sozinha. Ela tem que vir um bando. Pra vocês terem uma ideia, a única coisa que funcionou nessa temporada foi o Lucas Loco. O e o Nego do Borel. Ambos não atores. Eles eram cantores. Que eram núcleo cômico. Os dois cantores se deram muito bem na atuação. Sim. Acho que era o único... E a Amanda de Bodói, que acho que depois até foi fazer outras coisas. Que também era núcleo cômico. Ela também era daquela parte ali. Eu acho que só o núcleo cômico se salvou. O resto... Tanto que o Nego do Borel depois vai fazer os trapalhões, né? Aí ele arrastou aquela aura de fracasso pro Dia Nascer Feliz. E botou nas mãos do Didi Mocó. Nossa. Mas enfim, a novela foi toda equivocada. Teve o lance da AIDS lá, que a gente jamais esqueceu. Do menino daquele que me encontrou. E teve que fazer exame de HIV. O Duque de Olimp explodiu com essa também? Não. Foi ações. Ah, tá. Mas... É, eu botaria ações nessa lista. Mas bom, pro Dia Nascer Feliz já era ruim o começo. Depois a segunda parte foi pior ainda. Porque foi numa academia. Mas eu gostei do resgate do recurso à academia. E gostei pelo fato de ter sido só a primeira malhação protagonizada por uma negra. Coitada, foi enfiada nas piores também. Nas piores... Pelo menos a atriz conseguiu... Tramas. A tá lá bem... E o tempo não parou. A trama do assédio, coitada. Depois quando passar no vivo vai ter gente falando que fica muito boa. É, a nostalgia vai cegar as pessoas. Vai, vai cegar. Aliás, vai ter gente comentando aqui. A gente gosta de abrir as porteiras pra vocês derrubarem tanto chorubes quanto comentários legais. Não é? Às vezes tem mais chorubes do que comentários legais. Então comenta aí se você na verdade amou todas essas temporadas. Se você viu grandes qualidades. Se você quer discordar da gente. Escrever um texto de vários caracteres. Várias laudas, né? Isso aqui a gente também não reclama. Mas a gente também não lê. E vocês também podem dar o like. Quando vocês dão o like, vocês mostram para o YouTube que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Então o que o YouTube vai fazer? Vai botar mais conteúdo desse pra você assistir. Então você ajuda também a gente. Ajuda vocês. Ajuda os algoritmos e ajuda só... Outros canais que a gente não conhece. Pois é. Então fica lá, hein? Não é. Alguns horríveis pra novela, mas a gente tá ajudando eles também. Ah, tem uns muito péssimos. Então, gente. Até a próxima. Tchau. E compartilhem. Tchau. Tchau.